Olá meu povo, prosa político-poética hoje recebe uma pessoa porque eu tenho muito carinho, muito, um carinho muito grande que é o Adrício Costa, um menino que eu conheci, um menino não, um homem, né? Mas que eu conheci bem menino e que me dá muito orgulho ter acompanhado a trajetória dele de sucesso, hoje é um cancionista, compositor e lidera aqui em Ribeirão Preto o Samba da Opinião. É difícil ser ribeirão pretano e não ter ouvido falar no Samba da Opinião. Adrício, meu querido, essa imagem aqui atrás ela não tá à toa não, a dona Ana Favareta, ela faz uma imagem pra mim em homenagem a cada convidado e é debaixo desse relógio que vocês se encontram às quintas-feiras pra levar Samba pra cidade. Um salve aí pra galera, Gris. Muito obrigado por você ter aceitado a participação aqui. Opa, Marcinho, boa tarde a você, boa tarde a todos do programa, uma ótima iniciativa. Eu sou suspeito também pra falar de você, eu acompanho, você me acompanha há muito tempo e a recíproca, é verdadeira, né? Eu sou um fã da sua obra, da sua trajetória, da sua militância e é uma honra estar aqui com vocês hoje, representando o Samba da Opinião. Obrigado, meu querido. A gente vai falar de muitas coisas, mas eu queria começar falando de uma coisa. você foi um jovem, um adolescente que passou pelo Toque da Lata e teve um contato muito perto do Deva. Eu tive a sorte de ser o gerente de música do programa Ribeirão Criança e lá a gente teve vários projetos, a Clínica Experimental de Música ou Terapia, Escola de Música da Rua, das Tecnologias, Banda na Praça e um deles era o Toque da Lata, do qual você participou, né? O que você tem a dizer desse período? Que você participou do Toque da Lata, que você conviveu com aquela rapaziada e principalmente com o nosso outro queridão, que é o Deva Mili. Bom, sobre o Toque da Lata, o Toque da Lata foi e é, né? Ele não morreu, ele ainda acontece. O Deva e toda a família Mili ainda gerencia o projeto, né? E como você explicou, era um braço de algo grandioso que acontecia na cidade. E nessa época e nessa experiência que eu tive de participar do Toque da Lata, foi uma experiência singular. Eu tive acesso e contato com várias áreas da arte e da cultura de Ribeirão Preto, né? Conheci muita gente boa, o pessoal do centro, do Cine Clube Cauim, certo? Do Palace, a galera do Centro Cultural da Vila Virgínia, o Tupi, enfim, muita gente boa. O pessoal do xadrez, o Canarinho, o Odônio, o pessoal do Bossa Nossa. Enfim, se teve uma época, pra mim, a Grício, onde a cultura em Ribeirão estava em ascensão realmente, foi esse período do Toque da Lata, principalmente no Templo da Cidadania, né? O lugar onde abrigava todos esses movimentos culturais e movimentos artísticos da cidade. Então, foi uma época onde eu tive acesso a toda essa experiência de contato com outras frentes artísticas e culturais. E foi também uma escola, né? Através do Toque da Lata, eu te conheci, conheci o Jimmy Zunque e outros grandes músicos da cidade que me inspiraram e me inspiram até hoje, né? Foi o começo da trajetória musical e de militância cultural. A Grício, eu lembro muito, muito, muito claramente e sempre daquela manhã de sábado. E eu, sábados de manhã, no Templo da Cidadania, dar aula pra vocês de teoria, eu devo pro Andeiro. E, enfim, era que a gente gostava de conviver com vocês e tinha essa obrigação. Todo sábado de manhã a gente se encontrava. E eu me lembro claramente do dia que eu levei dez sambas pra vocês ouvirem. Não sei se você vai lembrar disso. Eu levei Paulo César Pinheiro, Paulinho da Viola, acho que Martinho da Viola, enfim. Dez dos grandes sambas que eu julgava muito, muito grandes. E eu tenho a impressão, não tenho essa certeza, queria que vocês me confirmassem ou não confirmassem. Foi ali que o samba te fez gol? Na realidade, eu sempre estive no meio do samba, né? A minha família, meus avôs, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, são músicos. Eu venho dessa cultura musical, de folia de reis, né? E também do samba. Em casa sempre teve samba. Minha mãe, como educadora, sempre colocou muita coisa boa pra gente ouvir. Mas, sem dúvida, esse momento onde você trouxe esses dez sambas, e são dez sambas que eu, se eu não me engano, acho que eu toco todos dessa lista. Fazem parte do meu repertório até hoje. Esses dias, a Ariane Mili, que é filha do Deva, filha mais nova, também passou por todo esse processo, estava no tempo com a gente nessa ocasião. Ela me pediu uma música, aquela do Ivan Lins, Evoldurada. E você trouxe nessa lista, né? Entre outras coisas, do Paulo César Pieiro, enfim, do Caetano, Desde que Samba é Samba, são, com certeza, esse momento, né? Onde você trouxe sambas que realmente tem um cunho, ou seja político ou emotivo, mas que realmente tem até um conteúdo muito valoroso pra quem ouve. E foi revolucionário, não só pra mim, mas eu tenho certeza que pra todo mundo que participou desse momento. Eu lembro o Osvaldo e o Valdir, que também estavam nesse dia, né? Outro dia eu vi um Samba Bonito do Osvaldo, uma cantora lá do Maranhão, eu fiquei muito feliz, cara. Você tem esse relacionamento ainda com a galera que ficou mais distante, assim ou não? Dessa patota, desse grupo, onde nós fazemos todo esse movimento no Templo da Cidadania, quem eu tenho contato são os músicos que ficaram na cidade, como o Cauê. Eu tenho contato, sim, com o Osvaldo, com o Valdir. O Valdir está na cidade, fora a família Mille, né? Mas, desse grupo, as pessoas que seguiram musicalmente falando, eu tenho contato com todos. E tocamos juntos. O Cauê, por exemplo, faz parte do Samba da Opinião. Ele é o mestre de bateria do Bloco Opinião do Samba, que foi um bloco de carnaval que nós fizemos, desfilou no último ano aqui na Avenida do Manissec, e fizemos algumas apresentações em vários outros locais. Toca do Urso e outros locais da cidade. O GT, é um bloco onde o Cauê é o mestre de bateria. Ah, o Cauê, legal. O Cauê é bom demais. É o mestre de bateria, sim. Ô, Gris, eu estava aqui pensando uns minutinhos antes sobre o que conversar com você, e aí me veio uma frase do Samba, se eu não me engano é do Zequete, né? Que no final do refrão, ele fala assim, quando derem vez ao morro, toda a cidade vai cantar. E aí me parece que isso é uma visão do sambista da década de 60, 70, 30, 40. A turma do Agrisso já não espera dar bem, não, né? Ele entra com o pé na porta, né? Na realidade, vivemos em outro tempo, né? Mas a bandeira de protagonismo, acredito que seja a mesma. Não houve grandes transformações dessa década de 60 pra cá, né? Culturalmente falando, né? As mazelas sociais que aconteciam na década de 60 ainda acontecem com a galera do morro. Então, pouca coisa mudou, certo? Então, a ânsia e, consequentemente, a vontade de se fazer é a mesma. Mas hoje temos ferramentas um pouco diferentes daquela época, né? Com acesso à internet, os meios de comunicação, fica mais fácil a comunicação com o público. E ocupar o espaço público, para as pessoas que vivem na periferia, no caso do Samba da Opinião, que ocupa o relógio da Praça 15, quinzenalmente, é um ato político, né? É um ato de promoção da cultura, de difusão, da criação do público, de visibilidade social dos integrantes do movimento, né? E é um movimento que é agregador. Tem pessoas, jovens, senhores e crianças. Então, é para toda a faixa etária e traz essa bandeira do samba autoral, né? Fico muito feliz em ter iniciado esse projeto. Conta mais detalhadamente como nasceu isso aí, quem são as pessoas que fazem parte do chamado núcleo duro. Eu falei quando deram vezes ao samba, quando deram vezes ao morro, né? A música do Zequete. Mas ele estava falando do samba, com certeza. Conta para a gente um pouquinho como formou, de onde veio essa ideia, qual é a prática, se é toda quinta-feira, ou a cada 15 dias, conta aí para a gente como é que está funcionando isso e como está funcionando agora na pandemia. O Samba da Opinião, ele surge há quase três anos atrás, dois anos e alguma coisa. ele foi fundado por mim e pelo Mano Regis. O Mano Regis, ele estava voltando da cidade de Sorocaba, foi estudar arte, teatro, e eu estava voltando da cidade de Tatuí, que eu fui estudar música, fui aprimorar alguns conhecimentos musicais. E nessa época que a gente voltou, tentamos, em alguns movimentos e alguns nichos, fazer algo parecido com o Samba da Opinião, e essa ideia acabou surgindo, de cantar as nossas coisas. O Ribeirão Preto é um celeiro de grandes músicos e de grandes compositores. Essa frase do Zequete, quando der em vez ao morro, que o morro simboliza o sambista, o povo da periferia, a gente pratica ela. Vamos cantar as nossas coisas. E surgiu dessa iniciativa, desse anseio. E o nome Samba da Opinião foi em homenagem a justamente o Teatro Opinião, Rio de Janeiro. Nas pesquisas que nós fizemos, sobre o samba crítico, onde o samba, muito mais que cultura, e somente uma música de entretenimento, é uma arma política, onde a gente, através dele, consegue expressar os nossos anseios e questionamentos e propor algo. Então, o Samba da Opinião vem de encontro a isso. Esse nome, Samba da Opinião, é em homenagem ao Teatro Opinião e esse show da Nara Leão, do Zequete, do Marcos Valle. Enfim. Tem a ver com essa galera e esse momento político, que era um momento de repressão. hoje, o momento virou. E a história é meio cíclica. Muitas coisas que rolaram naquela época da ditadura parecem que querem rolar de novo. E essas armas políticas do povo, como esses movimentos culturais, como esses coletivos, auxiliam nesse processo de expansão da consciência. Obrigado. Vou contar uma historinha para você do Teatro Opinião. Eu estou ficando velho, você sabe disso, você sabe que eu sou do Rio de Janeiro. Experiente, velho não. Eu, muito novo, fui convidado para fazer um show num clube, Copacabana, eu nem me lembro que clube era. E o João do Vale ia participar também. E nós chegamos muito cedo para passar o som, daqui a pouco chega o João com uma garrafa de cachaça enrolada num sapo de supermercado. assim, aí subimos para o mezzanino do teatro, do clube, e vendo o palco lá embaixo começamos a tomar uma cachaça. E eu vi que não chegava o músico dele. E eu falei, João, quem que vai tocar com você? Ele falou assim, vocês. Que bacana. Eu era ruim de orelha, cara, foi o baixista que salvou, era o pega, pega pra cá, e acabamos tocando com o João do Vale. Que legal, cara. Experiência maravilhosa. Experiência maravilhosa, Nacinho. Agressa, agora falar de samba e não falar do povo preto desse Brasil é impossível, né? Que é o povo que inoculou o samba, seja ele da vertente que se diz baiana, do samba de roda, do recoco baiano, ou do samba urbano, que é o Rio de Janeiro. Os pretos sempre tiveram na cabeça e a gente tem que aprender com essa população negra do Brasil, né? Como você está vendo nesse momento, eu ia dizer o recrudescimento do racismo, mas não é nem o recrudescimento. Na verdade, é a exposição dele, né? Porque da mesma maneira que a gente está vendo esses impulsos fascistas, ditatoriais, autoritários, querendo se colocar, a cara dos racistas também estão sendo expostas nas redes sociais. Então, não é que recrudesceu, ele está aparecendo mais para todo mundo. E com essa questão do George Floyd, do assassinato do George Floyd lá nos Estados Unidos, parece que o brasileiro também está voltando a sua atenção para como a nossa polícia trata diferente a quebrada do que a Alphaville, trata diferente o preto do que o branco. Como você está vendo esse movimento nesse momento? O racismo existe no Brasil desde que começaram a trazer os negros do continente africano para cá. Ele no Brasil, diferentemente dos Estados Unidos, da América do Norte, ele é mascarado. e agora ele está começando a colocar, vamos dizer, entre aspas, as asinhas de fora. Isso, até certo ponto, se nós olharmos com uma visão crítica, é bom, porque a gente reconhece os racistas e os combates. O racismo do Brasil sempre existiu, mas dessa forma sólida, onde todo mundo diz que não existe, existe. Onde o povo preto tem os piores empregos, a maior população carcerária do Brasil é negra, a população que vive em condições de rua, a maior população em condições de rua é negra. Os piores empregos no sentido de acesso são para as pessoas negras. E tudo isso não é porque o negro é pior que o branco. É o contexto histórico, o Brasil ele é forjado, houve essa dita abolição, que na realidade não foi uma abolição. No dia 14 de maio de 1888, o negro não tinha para onde ir, para onde ele foi. Se a gente der uma volta em qualquer cidade, em qualquer metrópole, a gente vai ver que nas periferias ou nos arredores da cidade ou nos morros, como é no caso do Rio de Janeiro, enfim, no pior lugar da cidade, vamos dizer, tem a maior concentração de negros. Isso é histórico, isso não tem a ver com a capacidade. O genótipo humano ele é praticamente idêntico com o preto, o branco. O que muda é o fenótipo, justamente por causa da melanina. Então, é importante a gente entender que esse processo histórico do Brasil ele é diferente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos foram um dos primeiros países do mundo a abolir a escravatura e o Brasil foi o último. Temos 130 e poucos anos de abolição. Uma abolição inacabada, uma abolição que não deu condições e não dá condições para que os negros vivam de uma forma humana. E uma das maiores formas de negar o racismo, de negar, uma das maiores formas de racismo é negar a humanidade. E é isso que os governos fazem, que os brancos da elite fazem. Em 89, 1889, um ano depois da abolição, foi promulgada a lei de vadiagem, onde samba, capoeira, jombo, candomblé, tudo que é relacionado às matrizes negras era enquadrado como crime de vadiagem. E o negro teve acesso ao conhecimento, teve acesso à escrita, a escrita que eu falo eurocêntrica, que é a África, quando se fala em África, é o continente, a África é o berço da humanidade e tem muito conhecimento. Mas a história que nos contam na escola é a história de quem ganhou a guerra, é a história do colonizador, é a história do branco. A gente tem nome de bandeirantes em grandes vias de acesso, o nome de quem matou escravizado, quem matou índio. Então, a nossa história em relação ao racismo do Brasil, eu acho que está apenas começando. Muita coisa ainda vai acontecer e, sinceramente, eu não acredito que eu vou conseguir ver um Brasil mais justo e menos racista. a nossa luta é para isso e continuarei lutando até o fim da vida. Mas a história tem essa mão pesada no povo preto e é isso. Então, é preciso nos articular, cada vez mais conversar sobre o racismo e o racismo não é um problema dos negros. Os negros sofrem com o racismo. O racismo é um problema dos brancos, aqueles que praticam o racismo. Então, com certeza, tem que ser discutido com os brancos, entre os brancos, por que as coisas são dessa forma. As ações afirmativas, por exemplo, da gestão Lula-Dilma, que foi uma coisa extremamente importante para todo mundo, não só para os negros, mas para toda a sociedade. Esse tipo de governo, esse tipo de ação é que o brasileiro tem que acordar e enxergar como o governo que realmente faz alguma coisa em prol do povo. Vivemos em tempos sombrios no Brasil e tempos que estão começando ainda. Virou uma chave no Brasil e esse fascismo, esse racismo, está tudo ligado. Quem é fascista consequentemente é racista. Então, é uma coisa que é muito complicada. E eu estava conversando com a minha mãe esses dias e ela falando um pouco sobre a história das lutas estudantis que ela viveu, as lutas sindicais e com os olhos marejados ela disse que a gente perdeu uns 50 anos ou mais de direitos. Então, é uma coisa que é muito triste ver o Brasil como ele está e a gente até certo ponto de mãos atadas. O que a gente pode fazer é isso, é conversar, é trocar ideia, é ir para as ruas sim, não agora nessa pandemia, mas quando o momento for mais propício sai às ruas e lutar pelo que é nosso. Você tocou num ponto muito importante, realmente os governos do Lula e da Dilma privilegiaram todas as etnias, deram voz aos negros, aos indígenas, aos quilombolas. E eu lembro do Mano Brown falando na época que estava para rolar o golpe, o Mano Brown falava assim, a favela não está descendo, a favela não está indo lá, por que você acha que a favela não desceu? É importante entender o governo Lula, essa gestão Lula-Dilma, no começo do governo Lula foi realmente uma revolução. O Lula tocou em pontos que a elite brasileira, essa elite que hoje está no poder, abomina, como dividia a renda para o povo que não tem acesso. E a gente viu pretos, pretas e gente pobre chegar na faculdade de medicina e se formar, no curso de direito e se formar, andar de avião, de primeira classe. Isso incomoda, isso incomoda os brancos e essa elite fascista e racista que a gente tem no Brasil. Eu acredito que, onde nos perdemos em relação à política, à gestão Lula-Dilma? Eu, como todo mundo, tenho sua opinião política e eu acredito que a política tem que ser discutida assim, que só assim a gente vai conseguir caminhar e prosperar. Se a gente estivesse discutindo política, não estaríamos num momento que estamos, onde tem um fascínio no poder. Um cara que não sabe nem se comunicar e, enfim, nem vamos falar dele agora. Mas eu acredito que o governo Lula-Dilma se perdeu com os acordos, eu acredito. É impossível você chegar no poder sem fazer acordos, certo? Mas alguns acordos foram verdadeiras ervas da linha e eu acredito que não dá para colocar a culpa na quebrada, a culpa na favela ou na população. O Mano Brown disse uma coisa muito interessante nessa época do golpe, que é volta para a base. Volta para a base porque perdeu a base. A base do Partido dos Trabalhadores sempre foi o povo. E uma diferença muito grande, por exemplo, entre Haddad e Lula, digo professor Haddad porque nessa época ele estava no palio com o presidente que a gente tem agora. E a grande diferença entre o Haddad e o Lula é que o Lula realmente era chão de fábrica. Ele falava com o povo, ele se comunicava com o povo, com as palavras do povo. Enfim, é complicado e a gente pode ficar fazendo várias hipóteses aqui sobre esse período e como a gente se perdeu no meio do caminho. mas eu acredito que a maioria da população, essa base que o Mano Brown quer dizer, é o povo, é olhar para o povo. E no final do governo Lula-Dilma, eu acredito que estava faltando isso, estava faltando de repente não só o Bolsa Família, não só as cotas, mas evoluir nessas pautas. E sobre a reforma agrária, o Brasil tem uma extensão de terra imensa, foi discutida a reforma agrária, mas e aí, ela chegou a ser realmente efetivada, então, enfim, muita coisa aconteceu nessa gestão Lula-Dilma, muita coisa louvável, com certeza, mas no fim, devido a esses acordos, que muitas vezes é nefasto, esse centrão, que o centrão não é de direita nem de esquerda, o centrão ele está ali porque ele é político, ele está ali para dificultar que as coisas aconteçam de uma forma orgânica, sem ter aquele dinheiro por baixo dos panos, isso é uma coisa muito ruim no Brasil, acho que a gente precisa de uma reforma política urgente para acabar com esse tipo de coisa que acontece, com esses ditos políticos que mamam nas tetas do país há anos e não fazem nada em prol do povo, um exemplo grande disso é o próprio presidente, ele viveu 28 anos numa cadeira como deputado e não aprovou um projeto, isso não tem cabimento, há necessidade da gente discutir seriamente, mas de uma forma, eu digo mais pé no chão mesmo, eu acredito que todos têm o direito de ter as bandeiras e levantar as bandeiras que quiserem, mas eu acredito que a gente vive um momento onde tem muita bandeira, todo mundo levanta a sua e briga em prol da sua e não abraça as outras bandeiras, então o mais importante não é o que nos une, mas o que nos separa, e aí eu vejo uma esquerda que não é a direita que está no poder, eu vejo uma esquerda totalmente fragmentada, uma esquerda que não se entende, ninguém se entende, e assim a gente não vai chegar em lugar nenhum, a gente pode até ter opiniões diversas, mas eu acredito que se o caminho for o mesmo, tem como a gente fazer acordos e chegar num consenso, eu vejo isso, mas a política é bem mais complexa do que apenas isso que eu estou falando, então é complicado diagnosticar o que aconteceu e por que que esse governo Lula, a Dilma se perdeu no caminho e não voltou para a base. na verdade, quer deixar claro que eu não tentei de maneira e não jogo a culpa na quebrada, eu particularmente fiquei muito frustrado, eu lembro que na época das manifestações em prol, contra o golpe, a Furacão 2000 fez um baile funk Copacabana, e a Furacão 2000, só para você ter ideia, eu ia baile quando eu era moleque na Furacão 2000, que não era esse funk que eu falava, falava James Brown, Marvin Gaye, Daena Ross, eu tinha até dificuldade, porque eu ri em uma época que foi dividido entre os pretos e os cocotas, entendeu? E foi dividido assim mesmo, e eu era branco, cabelo enroladinho, com cara de surfista, mas eu era da quebrada, entendeu? E a cara era de surfista, a minha roupa era de preta, eu ia no baile de preta, entendeu? E era aquela cobrança, e aí? Tu é cocota, e aí? Era uma cobrança, e eu esperei a favela descer, entendeu? Naquele dia do baile Copacabana, eu falei, se desce todo mundo, a gente ia dar um susto bom, pelo menos, entendeu? Porque eu me sinto da quebrada, eu nunca fui de Copacabana, eu sempre fui de uma piedade, cascadura, madureira, entendeu? Subúrbio, subúrbio. O subúrbio, né? O subúrbio do Rio. Tanto que eu frequentava, eu estava frequentemente, no Império Serrano e na Portela, porque eu estava a três estações de trem ali, de madureira, então era fácil ir, participando. Maravilhoso. Era um pedaço maravilhoso. Tive algumas oportunidades de estar no Império, estar na Portela, é um lugar que eu gosto muito de... Mas falando em relação à quebrada, se a gente for analisar também historicamente, é novo tudo, tudo que está acontecendo, até isso da democracia, a democracia, a nossa democracia é muito jovem, e ela mesmo com leis severas para antidemocratas, a gente está vendo aí um povo pedir o fechamento do Congresso, o fechamento do Supremo, é uma minoria, essa minoria é fascista, mas é complicado ver tudo isso. E falando do povo preto, o povo da quebrada, imagina você, que eu fiz uma pesquisa há um tempo atrás e a gente vê que a cada 23 minutos morre um jovem negro no Brasil. Isso é um dado, isso é estatístico. Isso é na periferia, o lugar onde moramos, vamos dizer. Em qualquer lugar da cidade, o negro é tratado de forma diferente. Eu acredito que independe, se fizer um baile na quebrada, um baile em Copacabana, com a polícia que nós temos, principalmente no Rio de Janeiro, que é uma polícia extremamente violenta e racista também, a truculência seria tremenda. Então, é complicado. Acho que isso, quem sabe daqui a um tempo, se dará de uma forma diferente, mas eu acredito que é uma construção. A gente não consegue fazer a evolução do dia para a noite. E a favela não vai descer do morro para a Copacabana, não acredito também do dia para a noite. Acho que é um processo, processos intrínsecos, processos de desconstrução de muita coisa. E os brancos, essa sociedade, esse pensamento eurocêntrico coloca no povo negro e no povo periférico. Não só negro também, mas no povo periférico. Eu também acredito nisso, como você, Gris. E como eu te falei, nós estamos indo para o finalzinho, o papo está bom, mas eu quero manter isso nos nossos 30 minutos aqui, porque eu quero que o pessoal assista, gente. Quando eu vejo esse programa muito longo, live muito longo, mas eu mesmo já fuso, então eu imagino que vai fudir na nossa também. E seria pedir muito que você terminar tocando samba para a gente? Imagina, será um prazer. E se eu pedir que seja um daqueles 10? Ou o seu? Você que escolhe. Pode ser, pode ser. Eu faço dois sambas, então. Um daqueles 10 e uma linha. Pode ser? Vamos lá, toca o palco. Beleza. Vou tirar. Bom, vou tocar uma do Caetano Veloso. Que tem a ver com o que a gente está conversando, né? A tristeza é, senhora, Desde que o samba é samba, é assim A lágrima clara sobre a pele escura A noite, a chuva que cai lá fora Solidão, a pavor Tudo demorando em ser tão lindo Mas alguma coisa acontece No quando agora em mim Cantando eu mando a tristeza embora O samba ainda vai nascer O samba ainda não chegou O samba não vai morrer Veja o tinta não maior O samba é pai do prazer O samba é filho da dor O grande poder transformador A tristeza é, senhora, Solidão, a pavora Cantando eu mando a tristeza Embora 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 Obrigado, meu querido Deu o tempo certinho e ficou bacana Você é um show Eu fico sempre muito feliz de se ver Eu só ouço falar bem de você, Andrícia Só ouço falar bem Tudo muito feliz com o seu trabalho E eu quero acompanhar você Enquanto eu estiver vivo aqui Ver você só Só subindo, meu Deus Um beijo no coração Dá um beijo na sua mãe também Pessoas que eu gosto muito Pô, que bacana, Marcinho Eu quero agradecer Primeiro pelo convite É sempre uma honra Poder conversar com você Poder dividir um pouco Das coisas que atualmente Eu tenho feito E você é E sempre foi um grande espelho Você é um cara que eu sou muito fã E rasgo seda mesmo Eu admiro muito o seu trabalho Sua trajetória E a sua militância Em prol do movimento Cultural e artístico Grande abraço Grande beijo pra você Pra toda a família Pra Ana aí Valeu Valeu, meu querido